É justamente nessa época chuvosa que a gente chama a sua atenção para um outro assunto. É nesse período do ano que a gente tem que redobrar os nossos cuidados com a proliferação do mosquito da dengue. E para combater a dengue, esse mosquito que ele transmite não só a dengue, mas também a zika, a chikungunya, para combater essas doenças a gente precisa combater o vetor. E lá em Coari tem uma escola que está apostando nisso, está ensinando os alunos a combater, a eliminar os criadouros do mosquito. Quando o assunto é o Aedes aegypti, Luiz Henrique já está por dentro. Eu aprendi várias coisas sobre o mosquito Aedes aegypti, o tempo de vida dele, quanto tempo ele fica como larva, onde ele se prolifera. Aprendi várias coisas também. Um projeto de educação sobre medidas de prevenção ao mosquito da dengue tem feito a diferença na Escola Estadual Instituto Beriano de Coari. Nele, alunos e professores desenvolvem atividades de como se combater o mosquito do Aedes aegypti. Além de ele aprender sobre a dengue, estão vendo a questão dos vírus que estão desenvolvendo na cidade. E eles estão desenvolvendo uma forma de trabalhar diferente, não só teórica, mas na prática. E isso é importante para o desenvolvimento da educação dos alunos. Com a pandemia, todos passaram a conhecer mais sobre as medidas de prevenção contra o coronavírus. Mas essa não é a única doença que merece atenção. O vírus da dengue continua a se espalhar, principalmente nessa época do ano. É por isso que um projeto de prevenção foi criado para educar estudantes desde a escola. Nas aulas, atentos, os alunos aprendem como surge o vírus e como podem se prevenir. Uma das formas é o biorrepelente natural, criado por eles dentro do laboratório da escola para poderem levar para casa. Os biorrepelentes, eles são um produto de baixo custo, que podem ser desenvolvidos por qualquer pessoa em suas residências. E que invita muito o aplicado do mosquito Aedes aegypti. Com projetos de extensão voltados para a produção de biorrepelentes com produtos da nossa flora amazônica. E eles têm realmente aprendido e mostrado que têm gostado bastante de desenvolver projetos aqui na escola. Além do conhecimento na escola, aulas práticas também são realizadas nas comunidades próximas, alertando a população os perigos do vírus da dengue e como eles podem se prevenir. Para a escola, projetos como esse traz uma fortaleza na relação do estudante com a comunidade. Porque o projeto, ele traz para o aluno a possibilidade de ele desenvolver aqui, diante da sua aula prática, o que ele aprendeu na aula teórica em sala de aula. O importante é ter a consciência coletiva de como se prevenir. A gente tem que se cuidar, se proteger, para tomar todos os cuidados possíveis, para não pegar essa doença que o mosquito traz para a gente. E a gente tem que se cuidar, deixa eu te ouvir em sala de aula.